Música Salve rapaziada, seja bem-vindo ao meu canal Volcão de FM 001 Nesse vídeo aí eu vou estar levando a patinete aí na oficina aí Que começou a fazer um dosamento aí de óleo e tal É, eu acho que a parte de cima do motor dela aí foi pro saco, quebrou o anel Vamos estar desmanchando o motor aí pra ver de qualquer Então vamos acompanhar Aproveita e já se inscreve no canal, dá seu likezinho aí E vamos curtir o vídeo, tamo junto Timba, é nóis Música 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 E aí galera Patinete do bloco motor Você liga no Paragolé Tá vendo viagem passada ali Fez um barulhozinho Levo o motor Dá umas fumacinhas Ainda bem que Deu pra chegar em casa Devagarzinho, né E Tá tudo no chão O motorzinho do bicho Não precisa arrancar o motor não Dá pra fazer só um zanel Quebrou Pressão demais, né, meu velho É o bonecão aqui Boca de sacola, como diz o povo Finca ali os pés mesmo Olha os zanel, o que que fez Não sei se o pessoal aí lembra Esse caminhão aqui antigamente Ele já chegou a ter outro motor Esse outro motor Ele A bomba de óleo parou de funcionar Da hora pra outra Parou de lubrificar o óleo no pistão Ele abriu um buraco No bloco do motor Mais ou menos desse tamanho A biela Arrampou e bateu no bloco Estourou o motor Agora é estampilé o motor Ainda bem que ele vem mais tempo Olha os pistãozinho Estou desmanchado na patinadinha Faz parte do show, né Só que tem parafuso Corbinou na master power Pra dar mais um Um pressãozinho, né, meu velho E não ficar aqui as barulhas de pente horroroso Tem muita gente que gosta Eu estou falando o meu gosto, né Então Pensa, eu gosto do popó Popó E já tem gente que gosta Ó Não é não O Ilha Tilaque O homem do pente O Murilo também Do 250 vermelho Se eu tivesse aqui E ele passasse lá no quarteirão de trás Eu ia falar Ô, Muriçoca Parece aí na casa de 20 Que eu coloco aqui as pinhas de nez É, ó Bom ficar vendo isso aqui não Oinho é enche d'água Paz O caminharão está no chão Parece que o caminhão está carregado Mas eu vou mostrar para vocês aqui Ela é que não acerta de jeito É, Chuck Norris E aí, bom Ô, eu tinha falado para o Carlão Depois ver se tirava essas baterias Para carregar elas Tem uma que está O caminhão está ficando muito parado Você vê O trem jogou o óleo só dali para cá Olha a meirinha dobrou Eles empenam mesmo com óleo Vou colocar o pé ali que não dá para ver Para mexer o caminhão na oficina Ai, ai, ai Para falar a verdade O caminhão custa entrar aqui Até com as bolsas cheias Entendeu? Não levanta tanto Igual o original Ali tem uma rampinha meio doida Isso aí, né galera Não tem o que fazer É, junto Esse Tirou a parte de baixo ali Já aproveitava e conferia a bomba de óleo Porque o outro motor foi do mesmo jeito Eu abri, fiz a parte de cima E passou por prazo A bomba de óleo Parou de funcionar ali direito ali E ela foi para o motor E abriu um buraquinho bonito Como eu falei Está na oficina e está no grau Mãe da gada Então é isso aí, galera Contenador do caminhão A0 Turbina há pouco tempo que eu troco aí também Turbina dá uns 20 mil quilômetros As bolsinhas de água, continente Tem aqui e tem no bituco Para suspensão lá Os pneus aí, a água Estou doido Estou tentando rodar o pneu aqui Sem que estou agarrado nas tábuas A prancha Como é que pinturas me deu? Bora botar de prolonga Ficando o painel do caminhão Tem hora que nós temos que Fazer um pouquinho de tudo Para não ficar na mão na estrada Esse painel é o meu que eu Tirar ele aqui Fazer um detalhe aqui dentro Ele era preto Eu pintei de Prato Aproveita que o canal está nozinho aqui Arrancar ele aqui Para dar um grauzinho Esse painel meu que tinha Uma vez queimou Aí nosso amigo Timóteo Acessórios Lá de Montes Claros Fortaleceu nós aí Marca aí o Instagram do Timóteo Acessórios aí Pega pra nós Fortaleceu a amiga aí Aproveita aí já Fortalece a amiga aí Vai lá e segue lá Quem estiver precisando De acessórios de caminhão aí Socorro Alta elétrica Pintura As buzinhas marítimas também Nós colocamos nele lá Em Montes Claros Da Lacraia Farol Máscara Negra também Tem Mais que os faróis lá Que dá o grau Nós colocamos os farol Da Lacraia Máscara Negra Paralama também Da UFH Também nós colocamos lá Como eu não tinha vindo Paralama Paralama ali Do Do truque da tração Porque nós Vive e mexe Nós estávamos com os tanques polidos E aí Lavava o caminhão Polia os tanques Andava Os tanques Estavam tudo sujos Não adiantava Aí o Timóteo Colocou pra nós Os farolama Do O IPH Fortaleceu nós lá Passado nós foi lá No truque parte lá De moto sensual De Poço de Angel Esse ano Brincar por causa Desse coronavírus Aí não vai ter Eu estava doido Para estar lá Vamos ver Esse tanque é burricido Tira Painel meu Mandei pintar de prata Aqui Tá vendo gente Quem tiver interesse É só desmontar E faço Desmonto o painel aqui Tá Tira a capinha aqui Tira esse ar Colosinho aqui Ficou bom? Ficou? Ficou? Ficou lá Não são os dois do Rio Preto Não Por isso lá Andando essa parede Alô galerinha O carrão está sem painel Agora E freio motor Será que tem Ficou? Quatro Mais dois Aqui Montar o carro Tudo De tênis Henrique Mamã Montando a oficina Aqui O plástico no banco Mãe da cocota Coloca o painel Aqui Mais ou menos No jeito Aqui Só pra Nunca Feio demais Vira e mexe Uma pessoa Abra o caminhão Pra ver Aqui na oficina Eu nunca acho Que hora que eu tiver Descendo Pegar a chave Do cara Aqui Tem um pé De chave Emprestada O cara Foi de boa A maioria dos caras Custa emprestar A chapagem Do povo É a minha chave Do cara Do cara O cara Tem de Tem de Coloca O trem Primeiro Tem de Cortando O bitruco Pegar Arrado Ali Bom Trabalhizinho Dois mil anos depois Isso aí Timba, vai levar o painelzinho para dar o grau Aí ele chegou a estralar nas marchas tudo? Não, estava vendo, era aquele vídeo, aquele pedinho, né? Ah, tá. Rapaz, a bichinha apanhou, acostumado a trabalhar só em... Camelo automático, os duzentos e oitenta, que não tem redução, antes era no trezentos e vinte, né? É, que ela apanhou igual um menino pequeno É lá que vai para a polpa do bicho e a história é diferente A pressão não, estralou mais que menino pequeno É cowboy, está vendo se está falado, cowboy Salve aí rapaziada, então é isso aí, finalizar aí mais um vídeo com o canal Pegar na patinete na oficina aqui agora, vamos estar fazendo aí Os test drives, né? Para ver se ficou de quina Ah, o motorzinho feito agora, tem que amaciar o motor para ver se fica no grau igual era, né? O que é que vai ser? É isso aí então pessoal, agradecido aí pelo carinho aí Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos, beleza pessoal? É isso aí, e para quem não tiver segurador aí, através do nosso link aqui embaixo aqui ó Tem um link na descrição da Proteal, associação é super respeitada aí Pessoal de origem, super cotado Tem um link aqui na descrição aqui, através do meu link, mas tem que ser através do meu link Vocês tem um super desconto, vale a pena conferir Falou pessoal, então é isso aí, até o próximo vídeo Timba, tamo junto Tchau